E aí rapaziada Estamos aqui O Bruno já pegou um peixe ali já Provavelmente tem um xarel O xarel tava pulando ali Em cima da sauna Pegou um xarel ali O xarelzinho lá A sauna tá demais Tá demais ali O xarel atacando a sauna Estão vindo lá pra cá Pra atrair o peixe E é isso aí Cadê eles? Cadê eles? Aqui Show de bola É, vai eu consigo Vou apertar agora mais o freio Eita porra Tá passando porra de lá Vai que eu pego Olha aqui Cuidado da pedra, Bruno Cuidado da pedra, tá ligado? Caramba, eu apetei o freio Tá forte ainda E aí? Vou tirar do ar, velho É, melhor, melhor, Bruno Vou garantir Ele tá pedindo pra ir pra lá Dá pra ter que tirar lá de cima Que agulhinha é essa, velho? Vai ficar na história essa aí Não sei se é o freio ou não Tá muito forte ainda Ah, o bicho tá brigando, bicho Tá brigando demais Tô ofegante já Braço E aí? Ah, tá saindo já Vai, Davi Tá legalzinho, hein? Tá saindo xarel A bicho tá brigando Vai lá, vai lá Cadê ele? Aqui Olha ele Pegou, pegou Eita Torou na hora que Torou, Davi pegou, pessoal Olha o xarel Olha o que pensou Olha na hora que torou Davi pegou, velho Olha aí Olha a mão Olha aí Parabéns, garoto Não sei não, né É porque eles tão brigão mesmo Eles tão muito brigão mesmo Olha, pessoal A pescaria tá dizendo a vocês A pescaria tá topa aqui A pescaria tá topa A pescaria tá topa Olha a Bruna Com o peixe aí Vindo Aqui é o peixão aqui A Davi aqui, ó Na hora que torou Davi pegou o peixe A linha torou Davi pegou a mão no peixe Conseguiu pegar Se Davi não estivesse atrás O peixe indo embora Mostra a pesca aí, ó Olha a isca aqui Deixa eu mostrar Pra o pessoal ver A isca Coloca na isca aqui Olha a isca aqui E aí